É caminhar pela escuridão Ficar afim e não poder falar Querer o fim e não se aproximar Com a solidão, o medo de amar Extrair o vazio do seu olhar Eu tento achar em algum lugar O amor que você deixou pra trás Vem pra cá 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 Não vê você Não tem explicação É caminhar pela escuridão Ficar afim e não poder falar Querer o fim e não se acostumar Com a solidão, o medo de amar O estranho vazio do seu olhar Eu tento achar Eu tento achar em algum lugar O amor que você deixou pra trás Vem pra cá 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 Vem pra cá